A gente linda louquichos e louquichas da minha vida. Olá, tudo bem? Tudo fixo por aí e por aqui também. Estamos todos... Hoje eu inicio este vídeo tipo assim, quase sem make-up, só mesmo base. Base. Basicamente base e um bocadinho de pó. E vou tentar terminar este vídeo maravilhoso, super glamouroso, porque hoje nós vamos fazer a primeira vez com... Esta paletita maravilhosita. Portanto, esta paleta é da Makeup Revolution, é em coloração com esta youtuber inglesa e basicamente eles criaram esta paletinha já há algum tempo e vocês já há muito tempo que me falam dela e querem que eu teste e eu estou aqui para testar. Basicamente a paleta é assim, eu só conheço a caixa porque eu não conheço o produto sequer, eu a encomendei na maquilada, vocês viram quando eu recebi neste vídeo que eu vou deixar aqui que basicamente, basicamente foram os recebidos na maquilada, em que eu encomendei esta paletinha porque vocês me pediram muito a minha opinião sobre ela. E basicamente, 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 eu não sei como é a paleta, eu nunca vi nenhum review dela, eu simplesmente vi os vossos comentários a esse vídeo em que muitas pessoas diziam que adoravam e outras pessoas diziam que nem preferisse. Portanto, eu estou tipo... Não sei. Não sei. Vou aqui, vou tentar não me influenciar pelas vossas opiniões ou pelos vossos comentários e vou tentar abrir e usar e ver o que é que eu acho. Só assim o packaging, a caixinha é super bonitinha, assim um rosinha meio alaranjado, diz que tem 24 cores e são elas, estas aqui todas, e o que nós vamos fazer neste vídeo é basicamente abrir, testar, ver as cores, tudo diatinho, dizer-vos a minha opinião, fazer um mini teste aqui de como é que elas são, como é que elas esfumam, como é que elas pigmentam, essas coisas todas, e depois eu dou-vos a minha opinião, aliás a minha first impression, a minha primeira opinião sobre ela. Se vocês já estão entusiasmados, se vocês querem saber, deixem já um gosto aqui para mim, e eu digo sempre isto no início do vídeo, porque vocês no início do vídeo é que devem deixar o gosto, e é para depois não se esquecerem lá pelo meio, lá pelo fim, de deixar o vosso gosto, é no início do vídeo que vocês deixam o vosso gosto, é no início do vídeo que vocês deixam também a vossa subscrição, por amor de tanta, não é verdade, e o vosso sininho ativado, porque ao lado do botãozinho de subscrever, tem assim um botãozinho, que é um sininho, e vocês clicarem nesse sininho e recebem notificações sempre que eu publico um vídeo. How good is that? Já para não falar de me sininho nas redes sociais, não é verdade, tanto no Facebook quanto no Instagram, a coisa mais fácil do mundo é pesquisar Sara Ferreira Makeup, adicionar, seguir, whatever, vocês têm é que ver por lá, porque por lá estão sempre atualizados nas vidas das cenas, portanto, é esta paletite, hoje vamos testar os dois juntos, aliás os três, os quatro, os mil, os 300 mil, 300 mil não, mas 50 mil, não é? Pelo menos. Vamos testar esta baby aqui, together, e vamos ver o que é que eu acho. Primeira parte do nosso vídeo vai ser eu realmente a abrir e ver como é que é a embalagem, que eu também ainda não vi. Beijezinha. Ai, que lindinha. Que fofinha. Ai, é nuda. Oh, gente, muita siqueza, muita siqueza. E vamos abrir. Vámonos, vámonos. Ai. Ok. Ok. Parece-me bastante bem. Tem aqui os nomes, eu testo estes papelinhos com os nomes, porque ninguém vai guardar isto na nossa vida, não é verdade? E eu também, tipo, os nomes devem estar na caixinha, ou se calhar não. Pronto, gente, basicamente as cores parecem bastante interessantes, uma seleção de cores muito maravilhosas. Aquele roxo é logo aquele que chama à vista das pessoas, mas tem aqui muitos tons muito interessantes. O que eu vou fazer é swatchzinhos, vou aproximar a paletinha para vocês verem bem os tons, e vou, nomeadamente, começar por testar e ir mostrando tom a tom como é que fica aqui no meu bracito. Então, vamos à primeira sombra, que é assim um beijinho. Beijinho branco. Ok. Pigmented. Parece-me bem. Vou tentar limpar os dedinhos de passagem para passagem, mas não vai ser fácil, não é? Temos aqui um castanho beige mais escurinho, é isto. Aqui, ok. Quase que nem se vê em câmera porque é mesmo uma cor muito clarinha, mas é bonita, pigmentada. São cremosinhas as sombras, pelo menos estas duas primeiras parecem-me cremosinhas. Temos agora assim um douradinho, brilhantinho, mas um brilhante... Eu ia dizer que era um brilhante pouco intenso, mas... Oh my God! You glow, baby! You glow! Temos um rosinha que me parece um bocadinho mais brilhante. Vamos ver. Muito zero. Naked. Aí em câmera parecem todos iguais, mas se eu fizer assim, em certas luzes, eles parecem que têm outras cores, porque eles aqui, obviamente, é um rosa com reflexos mais metalizados. Este também, por isso é que parece que reflete a mesma coisa, mas as cores são diferentes. Estou a gostar até agora, gente. E este castanhinho... Não sei se é castanho, branjinha... Não sei. Ok? Bonitinho. Não sei se conseguem ver, mas está giro. Limpar o deducho, porque senão a pessoa depois começa a acumular cores, né? Deducho, limpito. Temos aqui agora este castanho meio alaranjado. Bonito, cremoso. Vamos ver. É bonito. Vamos ver. Pigmentado. Não estou a perceber qual é o problema destas sombras até agora. Temos aqui um douradão. E este parece-me um brilho bastante mais intenso do que o primeiro. Vamos ver onde é que está. Aqui. Ok. É um dourado cobre, no fundo. Ok? E agora tenho um muito parecido, mas menos cobre. Está um bocado difícil de descrever estas cores. Ai, que lindo. O que é isto? Adoro. Gente, estas sombras estão maras. Adoro. Agora temos assim um castanhinho a fugir para o verde. É um castanho. Vá. Pronto. Castanho. Muito bonito. Os swatches estão todos a ficar por aqui, né? Mas vocês estão a conseguir ver, acho que eu... Até agora, gente, nenhuma cor me parece mal. Vamos ver este roxão. Lendo. O que é isso? Ó. Adoro. Que lindo. Gente, que cor... Ok, vai ser esta cor que eu vou usar. Eu não estou a perceber porque as pessoas estão a dizer mal desta paletinha. Ele parece muito bem. Esta cor é muito bonita para côncavo. Adoro. Temos aqui mais um roxinho tijolado. Um roxinho. Um laranja meio tijolo. Muito bonito também. Muito pigmentadas. Muito cremosas. Estou a adorar, gente. Ok. Temos aqui um laranja que eu acho que tem uns glitterzinhos. Acho que sim. Acho que sim. Parece-me que tem assim uns glitterzitos. Exato. Bonita. Pigmentada. Tudo bem. Não vou ter espaço para pôr isto tudo. Tenho que apertar aqui os meus swatches, que senão daqui a um bocado estamos mal. Temos um vermelho meio laranjado. Bonito também. Adoro. Um verdão bonito. Lendo. Meio dourado, com reflexos dourados. Mas eu adoro. Temos um azulado esverdeado. Nem consigo ver esta cor. Essa é uma cor estranha, dá? Ai, que linda. Ela é dual chrome. Oh my God. Ela é rosada, mas apetrolada e azulada. Ai, que linda. Mas mais um castanho. Isto de sombras mate, tem muitos tons bonitos. Vou fazer esse. Temos outro vermelhão, mas assim mais burgundy. Muito bonito. Pigmentado. Eu não tenho mais espaço para estas cores. Onde é que eu vou pôr mais cores? Pode ser aqui? Pode ser. Pronto, vamos pôr este rosinha. Muito bonito. Hum, que lindo. Outro rosinha, mas este com brilhinho. Muito lindo. Lindo. As fotos foram assim uma porcaria, porque saiu-me assim um bocado ao lado. Temos aqui mais um dourado. Não é dourado. Mais um bronze. Mais alaranjado. Linda também. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Lenda. Temos um castanhão escurão para côncavo. Ou não, né? Lenda. Entretanto, a minha máquina tirou-me o pio. O castanhão é este. E depois, esta última cor, o preto. Elas parecem-me todas muito bem. Muito pigmentadas. Pelo menos nos swatches. Elas resultaram maravilhosamente bem. Portanto, até agora não estou a perceber porque é que há pessoas que não gostam disto. Mas pode ser que, na prática, elas ao funcionar, não funcionem. Portanto, é isso que nós vamos ver agorinha. Para já estou mega surpreendida. Não é a primeira vez que eu experimento paletas de sombras da Makeup Revolution. Eu já tenho algumas. Eu já gosto de algumas. Eu já usei, abusei e desabusei e já doei muitas paletas da Makeup Revolution. E todas as que eu usei, eu gostei imenso. Algumas mais do que outras, é verdade. Mas, de uma forma geral, a pigmentação e a qualidade das sombras, pelo preço... Portanto, esta aqui, em termos de pigmentação, surpreendeu-me da maneira maravilhosa que elas são e da igualdade de cores que é. Vou tentar pôr-vos aqui a paleta ao lado. Acho que dá para perceber. Todos os tons correspondem exatamente àquilo que nós vemos aqui. Isto é muito importante e nem todas as paletas são assim. Algumas paletas nós temos um tom aqui e depois aqui não se justifica. Portanto, para já, estou a adorar. Agora, vou-me aproximar um bocadito de vocês e vamos fazer esta make. Vamos tentar criar aqui um look com esta paletinha. Bom, bem, cá estamos. Vamos parar e vamos iniciar este nosso mini-tutorial com o facto de eu não precisar de maquilhar as minhas sobrancelhas neste vídeo. Ok, elas estão um bocado espiroteadas, mas não estão maquilhadas porque a Sara finalmente, eu tinha que partilhar isto convosco, finalmente fez microlading a ela própria. Atenção! Vamos deixar aqui um disclaimer. Eu sou técnica de microlading e por isso é que eu fiz a mim própria. Portanto, não se ponham a fazer microlading, eu vou ser as próprias, em casa. Mas já há muito tempo que eu queria fazer a mim própria e até agora não tinha tido... Não é coragem, porque coragem eu acho que eu tinha, mas eu acho que foi mais disponibilidade do que outra coisa qualquer. E agora já temos microlading. Está no processo de cicatrização, portanto ainda não está perfeito. Mas eu acho que vocês conseguem ver que... Não, não é, nem preciso maquilhar, não é? Aquele larquinho que as minhas sobrancelhas naturalmente não tinham, aquele preenchimentozito. O que é que vocês dizem? Dizem-me, digam-me aqui em baixo o que vocês acham das minhas sobrancelhas, se vocês gostam do efeito, que eu acho que é perceptível, é natural. Ali estão uns polinhos novinhos, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas isto... Isto... Estão a ver? Isto não são polinhos meus, eu não sei se está para perceber. Mas de qualquer forma, digam-me o que é que vocês acham, eu estou encantada. Eu estava toda desmaquilhada e toda a cera pintada quando estava fazendo o meu cabadinho a mim própria. E quando terminei, eu olhei-me ao espelho e senti-me maravilhosamente bonita. E saí assim de casa, tipo, só com sobrancelha feita e o resto desmaquilhada. E sentia-me mesmo muito bonita. Isto é muito estranho. Não, não é estranho acontecer à dizem, como sinto bonita, naturalmente. Mas de um momento em que me sentia super mega feia, tipo, ai meu Deus, tenho que pôr maquilhagem nesta cara, que hoje estou mesmo feia. Para um momento em que fiquei maravilhosamente bonita. Para mim própria, obviamente, não é? Se calhar para os outros não estava. Mas em que me sentia maravilhosamente bem, só com sobrancelhas, foi um, assim, um clique maravilhoso. E aí eu percebi um bocadinho do que a maior parte das minhas clientes sente, que é aquele uau, tipo, ok, estou mesmo bem. Portanto, eu gostei muito. Digam-me o que é que vocês acharam. Se gostam, se não gostam. E se percebe a diferença. Porque se calhar quando vocês... Se calhar eu desmaquilhada, estava igual. Não sei. Digam-me o que é que vocês acham. Vamos passar para a Axial Palette. Então, eu vou começar por este tom. Eu vou-vos mostrar, assim, mais próximo o tom que é. Portanto, basicamente, vou começar por marcar aqui o côncavo. Ok, isto é batota porque este pincel está um bocadinho sujo. Mas eu acho que vocês dão para perceber. Ele não tem... Não tem nada, gente. Não tem cor nenhuma. Portanto, vamos sim com esta cor. Vou-vos marcar aqui o côncavo, só um bocadinho. Só para eu ver como é que é a pigmentação das sombras. Parece-me muito bem. Elas são super cremosinhas. Tipo, manteiguinha mesmo. E esfumam super bem. Acho que está para perceber. Ok, agora vou com este tomzinho aqui. E vou aplicar... Uuuuuh! Que é isso, menina? Calma! Super apimentados. Jesus amado! Jesus amadozinho! Adoro, gente. Super, super macias. Super fáceis de esfumar. Até agora, nenhum problema com elas. Nenhum. Eu vi num comentário qualquer dessas pessoas que diziam que gostavam da paleta, mas que tinham um problema ou outro. E o problema ou outro era tipo uma sombra. Não me lembro que cor de sombra que elas estavam a mencionar. Espero que não seja as que eu estou a experimentar. Portanto, eu agora vou para a roxinha e vou mesmo aplicá-la aqui. Não sei se com o dedo ou com este pincel. Se quer eu vou aplicar com o pincel. Pincel molhado e vamos à sombrita. Que linda. Ela é um rosa meio lilás. Que linda. Ai, adoro. 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 Estão a ver? Eu acho que está exatamente o tom. Adoro. Claro que não adoro como está neste momento, mas a cor está muito bonita. Maravilhosa. Fallout não me parece ter muito. Caiu aqui realmente um bocadinho de sombra, mas nada de extraordinário. Também o pincel estava molhado. Acho que isso ajuda um bocadinho. Mas de qualquer forma, não me pareceu dramático. Agora, acho que vou pôr este rosinha aqui no centro da pálpebra. Oh yeah. Yes. Mesmo aqui no centro. Que lindo. Dope. E vou pegar neste douradinho lindo e vou aplicá-lo aqui. Damn. Damn. Acho que vou completar aqui isto tudo. Com o rosinha. Até lá à frente. Fica só o ruxinho de base. Muito lindo. Muito bem. Me gusta. Vou agora então, com um pincel de esfumar, esfumar aqui os cantinhos desta sombrinha. Para ela não ficar marcadinha. Se bem que com outra sombra, acho que já ajudou a atenuar um bocadinho. De facto, para ela não estar on point. Depois, eu vou com este pequeno ruxinho e vou aplicar este castelinho mais escuro. Com toquezinhos aqui. Ok? Assim. Vou querer levá-lo ali um bocadinho. Com o cão também. Acho que está muito laranja aqui. Portanto, vou aqui com este rosa e com este vermelho, um bocadinho dos dois. E vou misturá-los aqui. Oh yeah. Isso aí. Querido. Isso mesmo. Vou só colocar mesmo aqui. Olha, ainda é a diferença. Um toquezinho de nada, mas já faz a diferença, não é? Então vamos intensificar só mesmo aqui na parte do cão. E agora, com o mesmo pincel, eu vou misturar o castanho mais escurinho com uma pitada de preto. Só mesmo, ok? Estão a ver? Então temos que colocar aqui. Em linha reta. Fazer assim, ok? Só com toquezinhos. E aqui eu não vou levar para o cão, porque eu só quero mesmo fazer isto. E ali o triangulzinho. E com um pincel grandão, vamos esfumar para não ficar ali aquela delimitação que vocês estão a ver. Demasiado. Portanto, esse grandão aqui vai fazer o quê? Vai fazer limpeza, vai fazer amor, vai fazer tudo na vida. Vai fazer com que isto não fique tão marcado. Mais esfumadinho. Mais uma vez, a máquina tira o meu pio. Não sei o que é que se passa com a minha máquina, mas ela está louquita. Basicamente, eu fiz aqui. Eu não sei se estava a gravar ou não. Portanto, basicamente, estou a delinear aqui com o castanho mais escurinho, nesta zona do olho. E agora vou pôr um bocadinho do roxo. Ok? Só um bocadinho aqui mesmo no centro. Preto. Toquezinho. 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 Isto mesmo aqui. Basicamente, estou a fazer uma linha reta, mas vou pintar a parte de cima e a parte de baixo. Isto, ok? Gente, é assim, eu não experimentei todas as sombras, obviamente, mas eu acho que só pela pigmentação delas, por aquilo que aconteceu aqui em termos de swatch, eu acho que todas elas vão resultar muito bem. E todas elas me parecem muito cremosas e vão esfumar muito. Eu não sei qual sombra é que aqui pode não resultar, porque elas parecem-me todas magníficas, elas parecem-me todas que funcionam muito bem. As cores são incríveis, umas mais diferentes do que outras, mas eu adorei. Eu acho que é uma paleta muito completa, muito, muito versátil. Vocês conseguem um look super natural com uma sombricha. Assim. Um douradinho. Tá, e depois um escurinho, ou se vocês estão mais arriscados, o vosso escurinho pode ser, sei lá, este. Se calhar nem é este, se calhar é este. Mas dá para fazer um look completamente natural e dá para fazer um look completamente louco com estas pops de cor. Portanto, impossível não gostar desta paleta. Eu acho que eu recomendo muito. Acho que o resultado ficou maravilhoso. Portanto, quer dizer, o resultado ainda não está maravilhoso. Vamos terminar isto e vamos ver o final com a olheira corrigida, porque temos aqui umas incongruências. Mas basicamente, Fallout também não tem muito. Esfumam super bem, misturam super bem. Adorei. Vou terminar a minha maquilhagem, máscara, pestanas, corretorzinho e já volto. Pois, muito bem, gente, eu não podia ter ficado mais satisfeita com este look. Eu não sei o que vocês acham, mas eu gosto, digam-me vocês. Eu acho que fica muito bonito. Acho que as sombras são super bonitas, super pigmentadas, muito versáteis. Portanto, a minha first impression desta paletinha não podia ser melhor. Adoro, aprovo, recomendo. Acho que vale muito, 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 muito a pena. E, gente, se vocês quiserem comprar esta paletinha, eu acho, eu não sei, eu acho que sim. Eu não quero estar a dizer as negras. Se vocês têm um código de desconto, 10% de desconto na maquilhagem, qualquer produto, tipo, a vida toda, se vocês quiserem. Portanto, se vocês quiserem comprar esta paletinha e quiserem aproveitar esse código de desconto, eu acho que tem até o final de julho, mas eu não tenho certeza. Ou junho, não sei. De qualquer das formas, eu acho que este vídeo ainda vai a tempo para vos ajudar e para vocês conseguirem comprar a paletinha com desconto ou qualquer outro produto da Makeup Revolution que funcione, que seja bom, ou outro produto de outra marca qualquer que vocês venham lá. Portanto, aproveitem o desconto, aproveitem esta belezura. Definitivamente, gente, digam-me qual é o problema desta paleta que eu não encontrei. É linda, maravilhosa, funciona super, super bem. Portanto, hands down. Adorei. Deixem o vosso gosto se vocês gostaram deste vídeo. Deixem-me o vosso comentário. Digam-me se vocês gostaram das minhas eyebrows microbladed. E digam-me se vocês gostaram da minha make. Digam-me se vocês gostaram da pigmentação das sombras. Se vocês já conheciam, se vocês não conheciam. Digam-me se vocês gostariam que eu testasse uma paleta também da mesma coleção, da mesma colaboração, que é só de iluminadores. Que eu acho que é a mais famosa desta coleção, desta gama. Portanto, se vocês quiserem a paleta de iluminadores, digam-me aqui. Mas digam-me muito. Tem que haver muitas tag aí, lowkitsas do iluminador, para eu fazer este vídeo. Portanto, digam-me definitivamente se vocês querem ou não, tá bem? Sigam-me nas redes sociais, sejam pessoas lindas, porque por lá vá-me acompanhando a vida toda da cena. Sara Ferreira Makeup, tanto no Facebook quanto no Instagram. A minha first impression, a minha primeira impressão sobre esta paleta é definitivamente mega positiva. Portanto, recomendo muito. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.